E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados quer ouvir testemunhas presas na Operação Lava Jato que citaram o presidente da Casa, Eduardo Cunha, em depoimentos. Hoje o presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, e o deputado Marcos Rogério, relator do processo, protocolaram no Supremo Tribunal Federal esse pedido. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, declarou não ver impedimento para que os depoimentos aconteçam. O presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, disse que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atrasa os trabalhos do colegiado. Se você fizer um paralelo entre o impeachment e o processo do Conselho de Ética, você vê a velocidade de um e a velocidade de outro. Nós levamos quatro meses para fazer admissibilidade. Aqui eles já andaram no impeachment, já estão acabando. Então, o que depende do presidente Eduardo Cunha, o que ele quer, anda com a velocidade vertiginosa. O que ele não quer, quase não anda.